Nós vamos dar continuidade com as palestras, mais informações, mais conhecimento para nós todos. E nós vamos convidar agora ao palco o doutor Pinataro Neto, que apresentará a palestra com o tema da biofísica informacional aplicada às terapias integrativas, ciência, informação e energia. Doutor Neto, por favor. Olá, pessoal. Boa tarde de novo. Depois de um almoço tão gostoso. Muito bem. Então, vamos dar continuidade. Como eu já me apresentei, vamos direto ao ponto, porque tem muita informação para vocês. Parece incrível, mas a sequência das palestras está sendo muito... sincrônica. Parece que foi programada. Porque agora eu vou falar mais da parte científica do que está sendo descoberto na área da biologia. A física se desenvolveu muito. A física quântica, a partir de 1920, são quase 100 anos já de física quântica. Mas a biologia não avançou nos mesmos passos. Porém, nos últimos 10 anos, os equipamentos de medição evoluíram muito. E a física convencional, vou pedir licença aqui para o professor Sérgio, que é formado em física, ela está ajudando a biologia a avançar. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Muito bem. Então, ciência, informação e energia voltadas para a área biológica. Essa aqui é a Universidade da PUC, onde eu me formei na odontologia. A minha área acadêmica foi dentro da odontologia convencional. Mas, na época, eu tinha meus 18 anos, eu conheci um cara fora da curva, que quase me fez abandonar a universidade. O nome desse cara era o Laércio Benedito Fonseca. Ele era ufólogo e professor de Kung Fu. Só que ele aprendia Kung Fu com os espíritos. E era ufólogo, porque ele conversava com os extraterrestres. Então, imagine um cara de 18 anos, que eu fui numa palestra sobre ufologia, um cara que tinha sido abduzido, o senhor Wilson, que era um pedreiro, ele apareceu 400 quilômetros da casa dele, dentro de um terreno baldio, de cueca, e, a partir daquele evento, ele começou a psicografar, ele pegava 10 canetas BIC com a mão e fazia desenho automaticamente, ou se olhava, parecia que era feito por plotter. E eu falei, não, não é possível. E eu fui nessa palestra e na academia, era uma academia de artes marciais. E aí, a minha vida quase virou de ponta cabeça, porque eu comecei a ter contato com toda essa história e me abalou bastante, me abriu a cabeça. Mas foi muito interessante. E aí, depois que eu saí da universidade, eu resolvi me aprofundar nessa área de conhecimento da medicina tradicional chinesa e fui fazer um curso no SEATA. Aqui eu mostro a dualidade da nossa vida. Eu falei sobre a dualidade e a polaridade, nós sempre vivemos entre o yin e o yang. Mas, por mais que nós oscilemos entre as polaridades físicas ou espiritual, positiva ou negativa, a balança da vida gira. Mas, um ponto nunca mexe, que é o fulcro da balança. O fulcro é a nossa essência. É o Tao. É aquele que nunca se modifica. Então, o yin e o yang oscilam em volta do Tao. E é esse Tao que nós temos que procurar em nós mesmos. É o Deus dentro de nós. A semente divina está exatamente aqui. Muito bem. Eu sou pisciano, também tenho os pés firmemente apoiados nas nuvens, falei para o pessoal. No horóscopo chinês, eu sou tigre, que também é listrado, todo cheio de yin e yang. Então, isso faz parte de toda a nossa vida. Então, isso é que nos movimenta. Muito bem. Só que, no curso de acupuntura, eu conheci outro cara louco que ensinava no Seata, Ticom, que é trabalho com a energia, que era o Edson Vitório Micheleti. Esse cara aqui. Opa. Esse cara aqui. Ele trabalhava no DEIC, italiano, e sabia, falava chinês, falava alemão, foi estudar alemão para fazer homeopatia, foi estudar chinês porque ele fazia Kung Fu e Ticom. Só que o Ticom era um Ticom que chamava Faticom, que era um Ticom de emissão. E, quando nós fomos treinar o Ticom, nós tínhamos que primeiro treinar ou abrir os canais energéticos, através de exercícios. Depois eu conheci um outro louco, que era o professor Liu, mestre Liu Ticom, que fazia um Ticom marcial. E fazia o Faticom também, mas fazia o Ticom marcial. E que entortava lanças com o pescoço, pegava aquele kuaitsu, que é o hachi, punha no pescoço, quebrava. Falei, putz, como é que é isso? Como é que ocorrem esses fenômenos? E, no treinamento do Ticom, nós aprendemos a abrir os canais. O primeiro exercício se chama Abrir a Pequena Órbita, que compreende a abertura de dois canais principais, que é o Jemmo e Tummo, que é o vaso governador e o vaso concepção. Que são, na verdade, vasos maravilhosos. Que, normalmente, tem um fluxo de energia num sentido, e nós treinamos para que esse fluxo... Normalmente, os dois sobem. Mas, no treinamento, nós treinamos para que esse fluxo ocorra de forma contínua e circular. E, para isso, você precisa colocar a ponta da língua no céu da boca para fechar esse circuito. Tudo bem, isso é um treinamento, mas me chamava a atenção que energia é essa? Que canais são esses? É um canal virtual? É um canal físico? Que energia é ti? Que energia é esse ti? Que origem tem ela? Se é uma energia, eu tenho que poder medir, tenho que poder entender. E eu sempre tive, desde a faculdade, essa vontade de entender esses canais energéticos. existe uma técnica que é o earthing, ou grounding, ou aterramento, que você, tirando os sapatos e colocando os pés no chão, você se conecta com a Terra e começa a receber elétrons que nutrem o seu corpo e que também respondem ao campo magnético terrestre. Então, quando você treina, por exemplo, o Kung Fu, tem uma posição que se chama Mapu, posição do cavalo. Parado. E isso tem um motivo. E eu vou explicar para vocês agora o que interessante que é. O primeiro motivo são pontos de acupuntura, que eu falei para vocês, que o ponto de acupuntura tem menor resistência elétrica. Não falei? Qual é o ponto? Isso existe trabalho científico, se vocês quiserem depois só me contactar, que eu envio para vocês, que fizeram uma medição com o homímetro, que é o medidor de resistência elétrica. Qual o ponto do nosso corpo que tem menor resistência elétrica? Ou seja, que é mais fácil para os elétrons penetrarem em nosso corpo. É esse ponto aqui, R1, chamado de yunchuan, que é fonte borbulhante. Então, quando você pisa no chão, a diferença de potencial que existe entre o seu corpo e o planeta Terra, que te nutre de elétrons, no seu corpo existe um ponto, uma porta de entrada, que facilita isso. E uma porta de saída, chamado laucon, que fica na palma das mãos, que essa energia pode sair. Então, quando treina esse chikon, primeiro você treina a pequena órbita para abrir os canais e nutrir seu corpo. E depois você aprende a emitir essa energia por pontos. mas eu ficava pensando, mas como é que você abre? Como é que você inverte? O que acontece? É uma coisa muito interessante. E lembra que eu falei do mapu, da posição do cavalo? Quando você fica numa posição por um determinado período de tempo, logo você começa a perceber que a perna começa a queimar, doer. essa pressão da musculatura contra os ossos produz um efeito piezoelétrico que gera nos ossos um campo eletromagnético. Você começa a produzir energia ti que depois vai nutrir seu corpo. Então, os chineses eram mestres em controlar esse fluxo, treinamentos, para que esse fluxo de energia fluísse pelo corpo, desbloqueasse os canais, etc. E aí vem a curiosidade. Que canais são esses? E quando nós medimos, isso eu mostrei de manhã para vocês, quando nós medimos esses pontos com medidores de resistência elétrica ou de condutância elétrica, esses pontos de acupuntura são mais condutíveis. Muito bem. Isso eu já mostrei para vocês. E a ciência começa a encontrar vestígios desses canais em nosso corpo. Então, eu vou mostrar muita coisa científica para vocês, mas nós vamos nos ater à parte técnica. Vamos pegar a ideia da coisa. Então, em cortes histológicos, nós vemos espaços intersticiais, microtúneis, que existem em nossos tecidos, por onde alguns elementos trafegam. Por exemplo, em uma tatuagem. Aqueles pigmentos da tatuagem, eles caminham por pontos específicos, como se fossem túneis do tecido conjuntivo, da fáscia, e eles caminham sequencialmente, sempre da mesma forma, por esses canais. Então, já começamos a encontrar uma trilha, um resquício dos canais energéticos. Mas será que os canais energéticos poderiam ser físicos, então? Muito bem. O nosso organismo é composto por trilhões de células. É um chute, mais ou menos, em torno de 50 trilhões de células. Cada célula do nosso corpo produz, chutando, em média, de 100 a 300 mil reações químicas por segundo. Então, imagine um corpo, como o nosso, que precisa se manter em equilíbrio a velocidade das informações que tem que percorrer o nosso corpo para que ele se mantenha equilibrado. E nós temos alguns sistemas de sinais no corpo, que é o sistema sanguíneo, circulatório, o sistema linfático, o sistema nervoso. Mas será que esses sistemas químicos e bioquímicos seriam suficientemente rápidos para manter o equilíbrio do nosso corpo? Esse é o professor Albert Poppe, que estudava biofótons e a forma como as nossas células se comunicam através da luz, através de biofótons produzidos pelo nosso próprio organismo. Muito bem. Então, essa integração funcional do nosso sistema, de todas essas células, que normalmente nós aprendemos que são conectados através da circulação sanguínea do sistema linfático, aqui ficou meio... do sistema nervoso, tem mais uma via de conexão, que é o tecido conectivo. O tecido conectivo é um tecido que hoje está sendo alencado para ser o candidato maior para ser a estrutura anatômica dos canais de acupuntura. Por quê? Porque ele é composto de microtúbulos de actina e de colágeno que se assemelham a uma bucha, como se você tivesse... como se você fosse uma bucha. Todas as células do nosso corpo se contactam, de alguma forma, com essas redes de microtúbulos que percorrem todo o nosso corpo, semelhantes aos canais propostos pelas tradições antigas. Esse cara aqui, o St. George, que era um biólogo marinho, em 1958, olha o que ele fala. Tenho certeza absoluta que nunca conseguiremos entender a essência da vida se nos restringirmos em nível molecular. Uma sutileza surpreendente das reações biológicas é estipulada pela mobilidade de elétrons. Isso só pode ser explicada a partir da mecânica quântica. em 1958. E ele propõe que, em nosso corpo, haveria um fluxo livre de elétrons. Há pouco tempo, nós ouvimos falar sobre o eletroma. A ciência, a medicina, descobriu que o nosso corpo é conectado e usa uma corrente elétrica para controlar reações bioquímicas. mas é em um nível iônico, quando você tem íons, radicais livres, íons e cátions andando pelo corpo, pelo poro da membrana celular. Porém, aqui, ele está dizendo outra coisa, que no nosso corpo existem canais, fios, que conduzem eletricidade como se fosse um fio de luz. Elétrons trafegando por nosso corpo, carregando energia e informação. É isso que ele quis dizer. Como se fosse um circuito eletrônico. Mas, para que isso ocorra, não sei se tem algum técnico eletrônico aqui, ou de engenharia elétrica, para que isso ocorra, para que elétrons livres ou elétrons excitados percorram o nosso corpo, eu preciso de uma estrutura cristalina, como essa, que é a estrutura dos metais. O metal tem uma estrutura atômica simétrica, que permite que os elétrons fluam de forma contínua. Um condutor se torna um bom condutor. Então, nós teríamos que ter bons condutores no nosso corpo canais para conduzir a eletricidade. E nós temos esses canais. Um deles é o colágeno. As microfibilas de colágeno. Microtúbulos de colágeno e de actina. Que tem uma estrutura cristalina biológica. E funcionam como se fossem canais elétricos que podem conduzir elétrons, fótons, prótons pelo nosso organismo de forma coerente. O que é de forma coerente? De forma organizada. Eu vou explicar para vocês. Então, o lance é só entender a sutileza onde isso vai nos levar. Muito bem. Então, o colágeno, ele tem uma estrutura helicoidal, cristalina, coberto por uma capa de água estruturada, capaz de torná-lo tão eficiente quanto uma fibra ótica. Muito bem. Esses canais do tecido conectivo que formam provavelmente os canais de acupuntura foram testados por uma canadense chamada Laveguin. O que ela fez? Ela pegou uma agulha de acupuntura, não sei se vocês já passaram por acupuntura aqui, e existe uma técnica de rotação. Se você roda a agulha para a direita, você tonifica, se você roda para a esquerda, você ceda. E ela pegou as cobaias do laboratório e por ressonância ultrassônica, ela fez um corte histológico e verificou que o tecido conectivo dessas cobaias depois de aplicada a acupuntura ficavam espiralados, mostrando que a alteração conformacional do nosso tecido muda o fluxo, o tráfego de informações por ele. Ou seja, eu mudo a estrutura anatômica do ponto de acupuntura, mudando a forma com que o fluxo de informação acontece. Isso acontece em cicatrizes, se você tem uma cicatriz, você tem um bloqueio do fluxo de informação. Ocorre, às vezes, em tatuagem, ocorre, às vezes, por traumas psicológicos que você cria tensões. O Height já explicava isso. Tensões e bloqueios que se manifestam em nosso corpo a partir de nossos estados psicoemocionais. Enfim, então já existe um traço do que acontece a nível energético pelas vias pelas quais essa energia flui. Quando eu aplico uma agulha de acupuntura, principalmente alguns tipos de agulha, essa agulha se chama Panglongchen, é cauda do dragão enrolado. Ela produz um campo eletromagnético em volta dela que se assemelha a uma estrutura toroidal, um campo eletromagnético e a agulha passa a funcionar como se fosse uma antena, captando energia do ambiente e levando para o ponto da acupuntura que é transmitido por todo o nosso corpo. Então, é uma coisa fantástica, um sistema eletrofotônico capaz de equilibrar, de tratar. Se um campo eletromagnético pode tratar, um outro campo eletromagnético qualquer pode prejudicar. Vamos falar sobre isso também. Muito bem. E esse toroide, ele está presente na natureza inteira, isso aqui é um buraco negro, poderia ser uma galáxia, mas todos eles têm o mesmo padrão conformacional. Pode ser uma maçã, pode ser o nosso corpo, pode ser o Sol e os planetas, todas elas têm um padrão energético semelhante. E esse padrão conformacional era conhecido pelos antigos. A flor da vida nada mais é do que um corte desse desenho. Agora, como que os egípcios e os chineses há quatro, cinco mil anos atrás sabiam disso? Se você pegar os templos chineses, cidade celestial, na porta da entrada, você vê uma flor da vida. e nos templos de Osíris, no Egito, a mesma coisa. Ninguém fala disso, mas está aqui. Dentro dos canais energéticos, os elétrons se organizam de uma forma solitônica ou organizacional com esse padrão. Esse padrão está em tudo e está em todos. Uma forma coerente e harmônica da natureza, que quando quebrada passa a produzir efeitos deletérios. nós temos que manter esse equilíbrio em tudo, em todo o nosso organismo. Muito bem. Esses canais foram estudados a primeira vez na década de 60 pelos irmãos Bonhan na Coreia do Norte. Eles encontraram estruturas, microtúbulos de 30 micras. Isso aqui é o braço, isso aqui é um microtúbulo, muito próximo ao que seria o canal do pulmão e que tem uma estrutura de colágeno com ácido hialurônico, capaz de transmitir informações que eu falei para vocês. Em 92, esse trabalho foi redescoberto e esse sistema se denominou por esse grupo de sistema vascular primo. Esses microtúbulos estão presentes nas paredes das artérias, nos vasos linfáticos, dentro dos neurônios, no tecido conjuntivo, na fáscia, em todo o nosso organismo. Conectando todo o nosso corpo. E, como eu falei para vocês, eles são capazes de levar elétrons e fótons de forma organizada. E agora eles estão medindo a frequência ou o som, a melodia que esse fluxo informacional produz no nosso corpo e fica, eu vou mostrar para vocês, na faixa dos gigahertz e terahertz. O interessante, não se apegue muito à parte técnica, mas venham comigo para entender a beleza do que é a nossa vida e se não tem alguém, um arquiteto universal cuidando de tudo isso, uma matriz. Então, ele funciona exatamente como se fosse uma fibra ótica, como você passou aqui no último slide. Esses microtúbulos, quando chegam nas células, se contactam com proteínas chamadas integrinas, que levam essas informações para dentro da célula que também está cheia de microtúbulos e que vai até o núcleo da célula. Então, todas essas informações conectam todas as células do corpo através de um sistema eletrofotônico quântico, esse é quântico mesmo, porque essas informações navegam, trafegam de forma organizada, coerente, muito semelhante aos canais de acupuntura. E agora, recentemente, foi mostrado que esses microtúbulos, essas tubulinas, ressonam em faixas específicas dentro das ondas, dentro das faixas dos gigahertz e dos terahertz. E a maior parte dos equipamentos de tratamento, principalmente produzidos na Rússia, estão exatamente aqui. Pena que o 5G também está por aqui. Então, nós vamos ter brevemente, talvez, influências sérias por conta de roteadores, de celular, etc. Muito bem. Então, mostrando mais uma vez que esses elétrons fluem ou caminham por dentro desses tubos de forma organizada. O tsunami é uma onda organizada. Ele tem a capacidade de manter energia, ele não perde energia. E, além disso, além dele não perder energia, então é assim que os elétrons se organizam, como se fosse uma micro-onda que anda dentro do túbulo, dentro do microtúbulo. como que eles são mantidos? Eles são mantidos pela estrutura, que eles vão se... Lembra que eu mostrei para ser da flor e da vida? Então, existe uma estrutura geométrica e também por um ruído ou por um som chamado de fono. Existe uma frequência, como se fosse uma música, que mantém essa organização. Então, algumas frequências, alguns sons, mantêm a organização, alguns sons, destruem essa organização. como se fosse uma orquestra, um violino desafinado põe a orquestra inteira a perder. Tem que ter harmonia. O nosso corpo também tem que ter essa harmonia. Muito bem, mas você está falando de coerência quântica em canais de acupuntura? Você está falando de estados quânticos nos organismos vivos, na biologia? Isso não existe. Porque a física quântica estuda esses fenômenos a baixa temperatura em estados, em laboratórios, em situações controladas de baixo ruído. Então, isso aqui não pode acontecer no corpo e, se acontecer, não tem significado nenhum. Porque eu teria que ter uma situação muito controlada para que esses efeitos quânticos tivessem algum significado. Porém, alguma coisa na natureza ocorre, porque alguns fenômenos só podem ser explicados se forem vistos através da ótica da física quântica. Então, deve existir algum fenômeno, mesmo que muito rápido, que tenha algum efeito e que tenha algum significado na biologia. Então, já há muito tempo, vou passar um pouquinho rápido, porque tem muita informação, mas alguns fenômenos, como a fotossíntese, a magnetonavegação, como que o passarinho sai da Europa e vem parar no mesmo galho aqui, quem que guia ele, como que ele se orienta para isso? Os processos enzimáticos do corpo, a condução de elétrons pelos canais, a nossa consciência. Então, alguns fenômenos se baseiam, a única explicação, vocês vão ver, é através de uma coerência quântica. A fotossíntese é uma delas. Então, olha que interessante, não se apeguem aos detalhes, mas vejam que interessante. A fotossíntese é como se fosse um painel de captação solar. Você tem a clorofila, o sol bate ali, água e açúcar se combinam, e gás carbono se combinam para virar açúcar, para virar carboidrato. Isso a ciência já faz faz tempo. O problema é que essa planta tem um rendimento para fazer isso de 99,9%. Ela não perde energia. Nenhum equipamento feito pelo homem consegue esse rendimento. Como? Como que pode uma estrutura biológica e uma molécula, aqui é uma molécula de clorofila, que recebe luz do sol, a luz do sol chega aqui, essa luz, esse fóton, estimula o elétron, esse elétron fica excitado, ganha energia e sai correndo. Só que a quantidade de energia que ele ganha só dá para o que ele precisa fazer. Por que ele precisa sair? de onde ele recebeu essa energia e chegar no centro de captação, que é como se fosse a bateria da planta, ele só tem uma chance para chegar lá. Ele não pode errar o caminho. Só que 99,99% dos elétrons sabem qual é o caminho do labirinto. Como? Só tem uma resposta para isso, que se chama superposição quântica. Ou seja, ele está em um estado que ele conhece todos os caminhos e ele escolhe aquele ideal. Então, a única forma de explicar essa capacidade desse processo é através de um estado quântico. Mas o que importa isso para mim? Importa que o estado quântico, para ele se manter assim, ele precisa de algumas condições. E é isso que nós vamos entender a importância disso para o nosso dia a dia. Então, como eu falei para vocês, isso só está sendo descoberto porque houve um desenvolvimento muito grande nos sistemas de avaliação, dos sistemas de computação, tanto na parte computacional quanto na parte observacional. Opa, deu um enrosco aqui. Capacidade de observação através dos microscópios, do aumento da potência dos microscópios. Então, hoje nós estamos enxergando na escala nanométrica. E quando você pega aquela estrutura e estuda ela na escala nanométrica, o que você percebe? Que aquela molécula ela tem um formato, isso daqui é uma bactéria, que também produz clorofila e também usa a fotossíntese, essa molécula ela tem um formato de antena. E tudo isso funciona porque ela capta a energia como se fosse uma antena. Mas isso não basta. É uma antena, então aqui é uma antena, aqui entra luz, 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 luz. Para que aquele rendimento ocorra, todas têm que ressonar na mesma frequência. e quando você tem uma ressonância, você ganha energia. Lembra daquela ponte que o vento bateu, 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 ela começou a ressonar e quebrou? A nota do violão não é assim? Quando eu toco a nota lá, o diapasão não mexe? Por quê? Mexe a distância, porque ele ganha energia. Então a mesma frequência produz energia. Então aquilo que eles achavam que era um ruído é o que mantém o estado quântico e faz com que todo esse sistema ganhe rendimento. Ou seja, todo o nosso corpo ressona numa frequência para que funcione de forma perfeita. Isso é o que a gente precisa entender. Essa ressonância. E que precisa haver entre nós. Porque se nós não tivermos, eles falaram da massa crítica, de que todo mundo vai dar um salto em consciência, se nós não tivermos essa ressonância planetária, nós não ganharemos energia para dar o salto quântico. Então nós temos que de alguma forma quebrar as barreiras e imitar a natureza. para que nós tenhamos esse rendimento. Temos que dar um passo além, abrir novos horizontes e além das coisas que nós conhecemos normalmente. Aqui, o que acontece? A gente mostra exatamente isso. Quando essa ressonância ela é fraca, chega a ter uma queda de 30% do rendimento. Se essa ressonância ela é muito forte, vocês vão ver aqui no último filme. Opa, passou. Opa, volta. Então aqui eu tenho uma certa frequência. Eu perco rendimento. Aqui no meio, vocês vão ver que vai acelerar um pouquinho numa ressonância média. Eu vou ter um grande rendimento. Já numa frequência mais alta, eu perco rendimento de novo. Então o que eu estou querendo dizer aqui? Todas as nossas células têm uma frequência certa para trabalhar. Abaixo disso ela não trabalha, acima disso ela não trabalha. Olha lá. Aumentou a ressonância? Aumentou a produção e a forma com que os elétrons chegam no lugar certo. Então, tudo isso faz parte de um sistema que tem que trabalhar de uma forma musical, frequencial, para que funcione bem. Agora vocês vão ver onde eu quero chegar. Então aqui mostrando a organização desses fótons dentro dos canais de acupuntura. e quando essa sincronização ela é perfeita, a energia ela é otimizada. Eu não perco energia. Quando ocorrem ruídos ou interferências no nosso sistema, esse rendimento cai, os canais de acupuntura não conseguem trabalhar bem, os elétrons não conseguem fluir bem, você perde energia, você se enfraquece. Então, quando há, vocês vão ver aqui que num sistema oscilante interconectado, essa oscilação começa a entrar em harmonia e logo tudo começa a fluir da forma ideal. Então, o sistema ele se autossincroniza e tudo que interfere no sistema interfere nesse fluxo de informações. Olha lá, entrou em sincronismo, está vendo? Muito bem, vou passar aqui, tem outro aqui, vou passar esse vídeo para frente, porque senão vai demorar muito. Outra coisa interessante, a melanina, isso que dá cor à pele. Um cara, coincidentemente, o sobrenome dele é Solis, ele descobriu que o sol, quando bate na melanina, produz eletricidade, como se fosse a fotossíntese, como se fosse um painel solar. E ele criou uma bateria que acende lâmpadas a partir da melanina. Mas por que a minha pele tem essa propriedade de produzir eletricidade para nutrir nosso sistema, nossas mitocôndrias, que também são exatamente iguais à fotossíntese. As nossas mitocôndrias são máquinas quânticas que captam elétrons para transformar de fosfato e de adenosina em trifosfato e adenosina, dando energia para a gente. Tudo no nosso organismo funciona assim. Muito bem, e os canais de acupuntura, eles conseguem, depois que você tem essa excitação de elétrons, conduzir elétrons por ele de forma quantizada, coerente, levando energia e informação para o sistema. Muito bem, vou passar rapidamente aqui, que não vai demorar muito, mas o que esse cara, o Joe Jones, descobriu? Pegou um cara, jogou aqui luz nos olhos dele e fez uma ressonância magnética funcional, igual o Alberto falou para a gente. e ele viu que na parte parietal o cérebro se estimulou pela estimulação da luz. Depois ele estimulou pontos de acupuntura nos pés, que é para tratar problemas visuais, e a mesma região acendeu. Qual foi o problema, então? O problema é que esses estímulos pela acupuntura chegaram no cérebro duas grandezas de velocidade mais rápida do que pelos neurônios, ou seja, não foi por neurônios, alguma outra via, muito mais rápida do que os neurônios. Então existem canais informacionais que levam essa informação muito mais rápido, quase que instantaneamente, para todo o nosso corpo. E esses laboratórios de biologia quântica, esse é da Universidade da Califórnia, professora Clarice Aiello, que é uma brasileira, chefe da equipe lá, o que ela descobriu? Isso aqui é uma placa de Petri colocada dentro de uma gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? Ele impede que o campo magnético penetre nessa gaiola. E ela criou girinos aqui. O que aconteceu com os girinos dentro dessa gaiola de Faraday? 30% cresceu com deformações, porque ficaram longe do campo magnético terrestre. O campo magnético terrestre tem 35 microtesla, é mais fraco do que um imã de geladeira. Só que se o girino cresce longe desse campo magnético, ele se deforma. Então veja a importância dos campos magnéticos fracos na nossa biologia. E aí, vou passar rápido aqui, quando esse campo magnético atinge as células do girino, ou as nossas células, algumas moléculas se acendem, como foi que o professor Paulo falou dos vagalumes. existem sensores biomagnéticos dentro das nossas células, todas as nossas células, capazes de sentir e se alterar conforme os campos eletromagnéticos fracos. Aqui vou passar rápido também, porque o que importa para a gente vai ser isso aqui. Isso aqui é uma molécula prima da vitamina B, é uma flavina, é um criptocromo, a mesma que tenha o vagalume. Então todas as nossas células têm essa molécula e elas são sensíveis a campos eletromagnéticos. O que é importante disso? Eu sou uma molécula química e eu estou andando pela célula e chega a determinado ponto eu preciso decidir se eu vou virar uma substância A ou se eu vou virar uma substância B. Quem decide esse caminho é esse nosso amigo aqui, o criptocromo. Se ele estiver com a polaridade para cima, a molécula vira uma coisa. se ele tiver com a polaridade para baixo, essa molécula vira outra coisa. Ou seja, reações químicas do nosso corpo decididas por uma molécula sensível ao campo magnético. E aí, como que o organismo trabalha com essas informações? Qual é o campo magnético bom? Qual é o campo magnético ruim? Qual seria, na opinião de vocês, o campo magnético bom? aqui mostrando a reação entre as informações, entre os campos magnéticos que podem se somar ou se dividir. Uma pesquisa feita com os canais de acupuntura, descobriram que os 12 canais de acupuntura oscilam em oitavas harmônicas de Schumann do campo magnético terrestre. Ou seja, a maioria dos campos magnéticos benéficos para nós, não podia ser diferente, são os das oitavas de Schumann. 7.8 hertz, depois 16 hertz, e assim por diante. Ou seja, os campos magnéticos naturais são benéficos. Os campos magnéticos artificiais, a maioria são maléficos. não podia ser diferente. E o nosso sistema reage a isso. Então, hoje nós podemos usar técnicas para nos tratar, baseado nisso, nós podemos usar técnicas para nos proteger, porque hoje os roteadores, os celulares, eles são classificados dentro da faixa 2B de substâncias cancerígenas. Nós não estamos falando sobre câncer aqui. Uma hora de celular na cabeça de uma criança é igual uma hora de cigarro, como se ela tivesse fumado um cigarro. e as mães deixam o nenê mamando e vê no celular. Então, nós não podemos nos isolar, mas nós podemos diminuir. Não dormir com o celular ligado do lado da cama, desligar o celular à noite, desligar o Wi-Fi à noite, porque a quantidade de câncer causado por isso está aumentando cada vez mais. E aí é a água, é a alimentação, etc, etc, etc. Por isso que a curva está aumentando. Mas quem é... Aí você fala, mas e o karma? Ué, quem está produzindo tudo isso? Não somos nós? Não é a nossa consciência que está produzindo tudo isso? Então nós mesmos somos nossos algozes. Então nós temos que modificar a partir do momento que a gente começa a ter a consciência disso. Isso aqui é o Jacques Benevitz. que ele mostra que as nossas células também têm antenas e que aquele modelo chave e fechadura está obsoleto, porque essas antenas são capazes de perceber a frequência, a vibração molecular dos hormônios, das enzimas, etc. Então nós temos os sensores próprios para sentir a vibração. Então quando o hormônio cai na circulação sanguínea, antes dele chegar lá ele tem um sistema como se fosse o Waze para encontrar o local de conexão muito mais rapidamente. Então são sistemas que estão sendo descobertos porque nós estamos aumentando a capacidade de enxergar, mas que só nos está devolvendo para nós essa consciência do frequencial, da energia. As coisas estão se encontrando, como falou o professor Paulo, hoje de manhã. A ciência está começando a encontrar a raiz das coisas. Basta agora nós tomarmos nossas decisões. Isso aqui é grounding, isso aqui é uma ferida diabética. O que foi feito aqui? Colocaram dois eletrodos do lado da ferida e ligou no terra. A tomada, no meio, em algumas casas, é aterrada, um aterramento. Podia ser na terra do jardim. O que aconteceu com essas feridas? Se curaram duas vezes mais rápido, simplesmente porque foi aterrado. Elétrons que vieram da terra para nutrir o corpo. Apenas isso. Olha lá. Aqui, a tomadinha do meio ali, ele é aterrado, mas precisa haver um aterramento na casa com bastões de cobre no chão. Aqui, tratamento para COVID. Vocês já ouviram isso? Ninguém fala. Com 10 reais, você coloca dois eletrodos no peito, liga no terra, ou liga na terra, melhora de 70% os pacientes com COVID. Porque você nutriu ele com elétrons. Isso ninguém fala. fica escondido, porque é barato demais. Aqui, termografia avaliando o processo desinflamatório que esses elétrons provocam no tratamento da COVID. Trabalho publicado, está aí. Aqui, uma curva. Essa curva amarela é a curva da ascensão da diabetes. E essa curva de baixo aqui, do aumento do crescimento da fabricação de calçados com sola de borracha. Olha como são paralelos. Então, nós bloqueamos a nossa energia porque nós não lembramos que nós precisamos pisar no chão. Então, pelo menos meia hora por dia, temos que pisar no chão. Lembra do chinês, do grounding? É vida. Isso é vida. E a resposta está na nossa mente e na natureza. Para qualquer coisa. Aqui, um, agora vocês já conhecem a bioeletrografia, um trabalho de bioeletrografia mostrando os efeitos do Ticom. Antes e depois do Ticom, o ganho de energia que a pessoa tem depois da prática de Ticom. Isso pode ser feito com qualquer terapia. Aqui, agora um pouquinho da aplicação. Agora, para que serve tudo isso que você falou? Então, algumas coisas. Por exemplo, na Coreia do Norte, isso aqui é um tratamento para nefrose, para problemas renais crônicos, feitos com aplicação de luz, LED, em pontos de acupuntura, do rim e do baço pâncreas. Contudo, não é qualquer luz. Tem uma frequência certa, tem uma potência certa, tem uma amplitude certa. Então, existe uma informação correta. Você vai colocar LED aqui, não vai acontecer nada. Ao menos que você consiga a frequência certa, a potência certa, o tempo certo. Então, existem formas de você utilizar essas informações para tratamento, porque precisa ter ressonância. ressonância com aquele canal, que agora já estão se estudando a frequência daqueles pontos. Que você comece a entender agora por que o reiki, por que o ticum funciona. Porque da mão daquela pessoa sai uma energia que vai ressonar com o corpo, que vai captar e vai agir. Simples assim. Não tem mistério. E por isso que eu falei que a nossa mente é soberana. Porque eu fico doente, vou lá, faço reiki, tudo bem. Aí eu fico doente de novo, faço lá, faço reiki, tudo bem. É ótimo. Nós temos que ter esse cuidado com as pessoas. Essa intenção boa. Mas a pessoa também precisa se libertar uma hora. E se autocuidar. E só vai se autocuidar quando a mente dela estiver livre da reação negativa ou positiva. De novo, mais uma vez. Então, hoje está na moda o quê? Tratar, você vai tratar técnicas para tratamento e acesso para mudar o mindset, para mudar o subconsciente, para mudar o inconsciente. porque é de lá a fonte de todos os problemas. Sou eu que faço minhas escolhas, sou eu que reajo. Você me xinga, eu não ligo. Você me xinga, eu fico triste. Você me xinga, eu fico alegre. O mesmo xingo produz três reações diferentes. Então, não é o xingo o problema, o problema é em mim, a ressonância é em mim. Ah, você é tonto, você se julga tonto? Não, então está bom. Ah, eu sou tonto mesmo, eu tenho baixa autoestima. Ah, ele falou que eu sou tonto, eu sou tonto. E aí você sofre. E você dá força para outra pessoa. Essa é a grande sacada. Nós temos que nos libertar e ao ressonar em positividade, em amor, em fraternidade, nós vamos dar um salto quântico. Nós não dependemos de ninguém. O doutor Paulo falou para mim ontem, você quer mudar o mundo? Mude você primeiro. Eu dei um livro para ele hoje, do Dmitry. Não mude o mundo, mude você mesmo. A resposta está aí. Não está em outro lugar. Bom, meu tempo terminou, então deixa eu só passar para vocês. Isso são equipamentos. Esse é o frequencial que trata com luz, o óculos que trata com luz, sempre com a mesma ideia. Sempre com a mesma ideia. E aqui, para terminar, isso que vocês já viram de manhã, não precisa. O impasse, vocês já viram. Esse é para terminar. O último slide, vou embora depois. O coração, ele bate. É o centro dos nossos sentimentos. Só que quando ele bate, ele produz um vórtex no sangue. Exatamente igual ao toroide. E é a melhor forma de você gravar informações. A miopatia usa isso. Então, o nosso coração é uma máquina que grava as emoções produzidas da relação do meu físico com a minha mente e que vai para todo o corpo. Então, se você produz ódio, vai para todo o corpo. Se você produz medo, vai para todo o corpo. Se você produz amor, vai para todo o universo. Então, eu acho que é isso. Convidar vocês, mais uma vez, para o nosso simpósio, que tenta um pouquinho divulgar esse tipo de informação. Porque o Tesla já falou, já falava. Se você quer conhecer o universo, pense em termos de energia, de frequência e de vibração. Muito obrigado. Obrigado.